Olá, meu nome é Luciane Belo, esta é a TV Nefertiti e você é bem-vindo para participar hoje dessa aula incrível da professora Maria Rita Nunes com o assunto Instrumentos Facilitadores em Harmonização Aurofacial. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite à equipe, aos colegas do Colégio Brasileiro de Harmonização Aurofacial. Eu deixei a vontade para você iniciar a sua apresentação, professora. Sucesso! Obrigada. Professora Rita, já posso iniciar? Por favor, pode começar sim. Tá bem. Boa noite, eu sou professora Maria Rita Nunes e vou falar de um tema que ainda não foi abordado pelos palestrantes e é, digamos assim, uma coisa simples, mas muito interessante e uma vez que as pessoas fazem um contato com esses instrumentos para facilitar o nosso planejamento na harmonização aurofacial, é incrível como que nos facilita, otimiza o nosso resultado e nos dá mais segurança e para o paciente também. Então, são as regras Transface e Ritox. Eu sou de Belo Horizonte e me interessei pela harmonização devido às minhas especialidades em prótese e DTM. Então, a parte terapêutica dos produtos, da toxina, do ácido hialurônico, nos pedia um complemento, nos pedia um fechamento para agregar um valor, um melhor resultado. Então, foram produtos e técnicas que otimizaram muito o resultado. Então, eu me encantei pela harmonização e na primeira turma, quando abriu a especialização, eu já entrei como coordenadora, professora e aluna, então eu me tornei especialista na primeira turma pela FAIP em Belo Horizonte. E daí, sou coordenadora do Instituto Maria Rita, ministro aulas em especializações e nos cursos do Instituto e faço parte, com muita honra, na cadeira 41 do Colégio Brasileiro. Vamos adentrar sobre essas regras. Então, elas já foram divulgadas, a régua foi patenteada e vários profissionais já de nosso conhecimento de vocês na harmonização adquiriram. aqui em Belo Horizonte, o Igor Alves, a Tereza, Leandro, Bruno Bastos. Eu palestrei no Congresso do Milton Matos, em Lisboa, também em Porto, Lucila, Daniel Machado, Marcelo, Valera Dalcol. E agora, em agosto, a Maristela Lobo me convidou e eu palestrei também no Face Congress sobre essas regras. E fui indicada também no Oscar, agora em Minas, que vai ser em novembro, no Prêmio Gulnão, e fui indicada também por esses instrumentos facilitadores do nosso trabalho. Então, vamos lá. Não poderia iniciar, falar, como se diz, para eu falar sobre instrumento, nós precisamos falar um pouco sobre face. Este é o tempo, três segundos que o nosso cérebro leva para reconhecer alguém, para, através das particularidades de uma pessoa, de um rosto, nós identificarmos essa pessoa que é única. Então, as características da pele, dos olhos, as dimensões, talvez esse sorriso também, nariz, todas essas particularidades da face são registradas e elas são únicas em cada um de nós. Então, o que torna a Ana Cristina única, diferente de Suelen e Cláudia de Gislane, Júlia, Adalberto e Carlos, Andréia, Estefânia e Paola? Então, são cada um com suas características, seu semblante, e nisso a gente traz também esse formato de rosto, o visagismo. Então, todas essas impressões nos tornam únicos. Então, qual rosto é o seu? Quão bela você é? Então, essas características são determinadas e vão nos tornar únicos. E a anatomia, essa pele, esse arcabouço que nós visualizamos, nós precisamos, mais do que nunca, na harmonização orofacial, num novo momento, após a nossa graduação, rever essa anatomia. Então, ao acessarmos, ao fazermos um perturbo com a agulha, uma cânula, de baixo, introduzindo essa pele, nós devemos ter olhos na ponta, nesse bisel dessa agulha e dessa cânula, para visualizarmos, respeitarmos e direcionarmos o nosso instrumento e o nosso produto, respeitando cada estrutura e sabendo a localização de cada uma delas. Então, a nossa musculatura, a nossa mímica, os músculos coprotetores, como a origem e inserção desses músculos, a vascularização arterial e venosa, as particularidades, onde que eu devo tomar cuidado, onde seria mais crítico, talvez eu injetar um produto, as camadas de gordura, os ligamentos e a base óssea, que serve de arcabouço para todas essas estruturas. A nossa anatomia da face é única e particular. E nós somos privilegiados com os anatomistas, que a partir de 2017, 2018, trouxe uma luz, que eu poderia dizer que a harmonização estava nas trevas, no sentido de que nós fazíamos os procedimentos, a gente sabia essa anatomia, mas faltava algo. Era aquela pergunta que não queria calar. Estes anatomistas, é como se eles trouxeram para nós aquilo que a gente ficava com uma interrogação. Eles, vamos dizer assim, eles deram um nome aos bois. Nós, seres humanos, há milhões de anos estamos aqui, mas a cada dia, cada particularidade dessa anatomia é relevada por um cientista, por um profissional, que no seu dia a dia se depara com surpresas e conhecimentos que vamos passando de um para o outro com uma base científica. Então, esses cientistas nomearam a face como uma face lateral mais fixa, uma face lateral onde ela é mais... que tem os músculos da mastigação, que são os músculos esqueléticos, e a face medial, onde que a gente exerce, onde nós nos expressamos pela mímica. Então, os produtos, a nossa intervenção nessa face lateral, ela é diferente da face medial por essas particularidades que foram divididas através da inserção desses quatro ligamentos que formam uma linha, dividindo essa face. e além de conhecermos essa anatomia, ao adentrarmos com o nosso instrumento, os nossos produtos, nós devemos identificar, localizar, saber a posição dessas estruturas e respeitá-las e intervir e injetar correndo o menor risco possível, né? Assim, evitando efeitos adversos e intercorrências. Então, a gente poderia dizer que principalmente o triângulo perigoso da face deve ser muito respeitado e principalmente por causa do efeito que pode, a adverso pode acontecer, é a amaurose. Mas em toda face há uma nobreza de estruturas e a gente deve saber trabalhar e lidar com os nossos produtos e instrumentos. Então, nós clínicos devemos calibrar o nosso olhar clínico, né? O que que eu devo observar para eu planejar, analisar essa face? É uma face jovem? É uma face, é uma pessoa de uma idade madura? O que que, ao passar, ao longo dos anos, nós vamos observando e como que eu procedo numa face jovem, esta forma, a proporção, o contorno, mesmo na face madura, as simetrias, elas são relevantes? Eu devo minimizar ou deixar essa simetria? É uma queixa do paciente observar se já tem sucos e rugas? Como é a atividade muscular dessa pessoa? Como é o sorriso dela? O quanto de dentes ela expõe? Qual a amplitude desse sorriso horizontal e vertical? Como está essa pele do paciente? Então, devo fazer toda essa consideração para eu prosseguir com o meu planejamento. e além disso, dessas características que eu observo, eu também devo ter um olhar para esse perfil psicológico desse paciente. Qual que é a expectativa dele? O que que eu posso proporcionar para ele? Ele é um paciente receptivo? aquele paciente que está feliz, ele quer melhorar aquela face? Ou ele é um paciente com mais baixa estima, que às vezes ele não está bem, e às vezes ele vai exigir muito da gente? Então, nós precisamos ponderar, considerar esse perfil psicológico para nós fazermos esse planejamento, ouvir esse paciente. Na harmonização, o paciente é soberano. Primeiro, nós vamos ouvi-lo e através do nosso conhecimento, nós oferecemos o nosso planejamento da melhor forma. Não menos importante, como eu já linkando com o slide anterior, o visagismo, quais as características, o formato desse rosto que pode nos remeter a uma personalidade, a um temperamento, ele é fleumático, ele é colérico, sanguíneo, como é esse paciente? O que a face dele, muitas vezes o formato da face nos ajuda a fechar esse temperamento para nós planejarmos de uma melhor forma? E para uma melhor didática, nós podemos dividir essa face segmentar para estarmos atentos à particularidade de cada região região e também as dimensões dessas regiões. Então, nós podemos dividir essa face em terços horizontais e quintos verticais e também fazemos parâmetros com cada estrutura que esses fragmentos nos proporcionam para fazermos a nossa avaliação. porém, nós temos inúmeros pontos, inúmeros distâncias médias que são calculadas, porém, essa maioria é numa foto ou numa radiografia em documentos, planos. Então, eu vou fazer traçados, dimensões, mas seria numa foto, eu tenho um parâmetro cefalométrico de cada estrutura, de cada distância vertical, horizontal, distância do largura, comprimento do nariz, do comprimento e largura da face, vejam quantos pontos a cefalometria nos proporciona. Isso nos serve de muito parâmetro. Então, o ortodontista, ele já sai na frente porque ele tem na sua pós-graduação, ele já estuda isso e ele já tem outros olhos na harmonização facial se tratando de proporções da face. Porém, a hora que eu estou com o meu paciente, a face é convexa, ela tem projeções, ela tem sulcos, estruturas mais adentradas, mais projetadas, mais salientes, como que eu vou mensurar essas partes, essas particularidades da face para eu fazer o meu planejamento. E também estarmos atentos a uma assimetria que nem sempre nós precisamos alterar. muitos de vocês já devem ter visto essas fotos, e a gente pode observar que se eu colocar direito com direito, esquerdo com esquerdo, trazer uma simetria, nem sempre ela vai ser tão agradável aos olhos como uma ligeira assimetria, então seria a harmonia na simetria, nem sempre eu preciso corrigir, mas o nosso olhar deve estar aguçado para essas proporções. E por onde começar? Este é o nosso grande desafio. Então, eu vou planejar e logo após demarcar essas faces, essa face do nosso planejamento, do nosso tratamento. E como que eu vou demarcar? Quais instrumentos que eu tenho? Então, antes dessa demarcação, um dos recursos que nós temos é fazer um vídeo do nosso paciente em repouso, fazendo expressões, e fotografar uma fotografia bem planejada, com fundos, com luz regulares, bem planejada, com distância proporcional, o nosso paciente em repouso, em movimento, perfil, 45 graus, fotos axiais também, tudo que nós pudemos documentar para nos facilitar no planejamento. e aí, esse planejamento pronto, nós vamos demarcar onde vamos atuar. E, gente, percebam, um profissional, um design de sobrancelha, vocês já observaram o quanto que eles são exímios nas demarcações? Então, eles olham o canto interno do olho, o canto externo, passam pela pupila para deixar a sobrancelha fazer uma tangente no ponto mais alto passando pela pupila. Então, se um design de sobrancelha faz com tanta precisão e transfere esses pontos, por quê? Não é apenas uma sobrancelha, ele precisa espelhar e para fazer o outro lado e muitas vezes corrigir uma simetria. Então, é uma arte você pinçar, delinear, pigmentar uma sobrancelha. E por que não a faz? Foi onde que eu pensei que nós precisaríamos de instrumentos mais precisos para delimitar, mensurar essas regiões que nós vamos fazer o nosso procedimento. Vejam, então, esse é um dos instrumentos que um design usa para a sobrancelha. Muito interessante esse instrumento. E ele vai, este profissional vai demarcar um e espelhar para fazer o outro e procurar dar o melhor para a expressão desse paciente. Então, quais instrumentos que nós temos em mãos que a gente tem disponível para planejar o nosso trabalho? Então, nós temos desde nosso querido lápis demarcador, que a gente experimenta tudo e volta no lápis de cera, a canetinha de giz líquido, sabemos que nós não devemos jamais usar a caneta de retroprojetor, a caneta de CD, que ela pode tatuar a pele, réguas, paquímetros, mini-paquímetros, transferidores, a régua da proporção áurea, especímetros, goniômetros, e até a régua do design de sobrancelha de sobrancelha, são úteis, arco facial, a régua do oftalmo, a régua usada para nós medirmos a distância em ter canino, todos são dispositivos, instrumentos que nos auxiliam nessa demarcação da face. e então, como a gente demarca, faz tudo de um lado da face, mas a gente tinha dificuldade, às vezes nós levamos 40 minutos, uma hora, para replicar, para espelhar esse outro lado da face que nós demarcamos. Então, este era um desafio e foi nisso, pensando nisso, para otimizar, para melhorar o nosso resultado, levar menos tempo e dar mais confiança também para o nosso paciente que eu criei a Transface e também a Retox. Então, essas réguas tão simples e a Retox já era uma régua que existia, mas a Transface eu me basei no papel contact que a gente colocava, demarcava os pontos, copiando por ser transparente, depois perfurava com agulha e tatuava e é bem trabalhoso que a gente tinha que recortar cada retângulo desse, perfurar com agulha, tomava muito tempo e muitas vezes a gente essas réguas elas precisam ser bem suaves, bem flexíveis, então às vezes essa cola do contact não era tão fidedigna. Então, esse a Transface é um acetato, né, eu na verdade eu iniciei que eu pensei assim, eu preciso de algo perfurado, então já com pequenas perfurações, aí eu pensei na máquina que perfurava o brochurão da apostila, recorri a uma indústria de gráfica, né, que produzia a máquina e pedi para ele perfurando e já tem uma máquina gigante aqui em casa, mas aí ele era grosseiro, os perfurações eram de 5 milímetros, a distância era grande, então ela não era fidedigna, na hora de espelhar não coincidiam aqueles pontos, foi em vão, até que recorri ao laser e a um policarbonato bem flexível e transparente com micro perfurações de 0,2 milímetros de diâmetro e também de 0,2 milímetros de distância, então esses pontos tão próximos me dão, me mensuram com muita presteza os pontos que eu vou transferir. E aí patentei, né, desde em 2019 foi patenteada e aí eu tenho ela disponível também num site que seria essa película, né, a Transface e a régua Ritox que é nada mais nada menos do que ou a régua do oftalmo ou a régua da distância entre caninos e o número cresce centralizado e ele cresce para a direita e para a esquerda que ela nos é muito útil para a demarcação dos pontos do Botox. Botox. então esta seria a Transface a película e a Ritox excelente para demarcar os primeiros pontos da testa, né, acima da glabela aí que é um são pontos que precisam necessitam de muita precisão porque deles que a partir deles que nós vamos definir a sobrancelha, né, e através deles também nessa precisão que a gente vai manter ou arquear e não correr o risco de causar uma assimetria. Vou passar esse vídeo, né, que ele está inclusive disponível disponível no YouTube sobre como trabalhar com a Transface. Olá, sou a Maria Rita, especialista e professora em harmonização orofacial. Vou mostrar para vocês a régua Transface que eu criei porque senti a necessidade dos planejamentos da HOF em otimizar a demarcação e a transferência nos pontos da face de um lado para o outro. A técnica consiste em demarcar dois pontos fixos na face. Glabela e tragos de um lado e do outro. Depois, demarcamos os pontos a planejar. Vou mostrar para vocês os pontos do malar. Demarco os pontos do malar, posiciono a régua e contorno o orifício da régua na glabela e no tragos. Logo após, contorno os pontos planejados. espelho a régua fazendo coincidir os pontos da glabela e do tragos e automaticamente os pontos planejados do malar vou copiar. simples assim estão demarcados os pontos. Ao adquirir a Transface você leva também a régua de Botox. Eu vou mesmo tendo colocado o vídeo eu vou seguir aqui num passo a passo e para eles elucidar e tornar mais didático para vocês essas demarcações. Então nós podemos nós a princípio nós vamos escolher dois pontos. No vídeo eu coloco que seria a glabela porém a gente pode fazer o canto externo do olho e o tragos porque eles ficam no mesmo plano então fica mais fiel essa marcação. Então sugiro vocês demarcar o canto externo do olho e o tragos. Aí logo após você vai demarcar o seu ponto onde que você vai trabalhar. Nesse caso aqui está demarcado de ponte e eu coloquei aqui também o ângulo de mandíbula que vocês já perceberam o quanto que é difícil você marcar para fazer evidenciar um ângulo de mandíbula marcar um lado e o outro ou mesmo o ponto para demarcar a toxina no macete a face como ela é convexa e esse ponto fica bem lateral ele não é visível num plano só nos olhos então às vezes a gente tem um pouco de dificuldade e fica o tempo inteiro comparando um lado e o outro. então a transface é excelente para replicar espelhar esses pontos que ficam mais laterais também então nós marcamos um ponto fixo de um lado e de outro o canto externo do olho e o tragos e depois os pontos onde vamos trabalhar coloca a película tipo assim bem suave deixo ela bem plana bem lisinha ali jogo ela em cima da face cobrindo estes pontos logo após eu venho com o lápis de marcador tatuo estes pontos e eles vão coincidir inevitavelmente com um daqueles furos e aí eu espelho coloco do outro lado e vou e carimbo né já que aí pelo orifício ele passa tinta tá vendo então ele passa tinta eu só venho e saliento ele ali firmo mais essa demarcação então veja demarcai o de ponte o ângulo de mandíbula o jaw né pré jaw e aqui está demarcado então ele eu não preciso fazer o traçado como esse complexo por exemplo esse que a gente passa pelo espaço de Histon né acha bissetriz então eu ao fazer com a transface eu não preciso fazer esse traçado dos dois lados a própria película vai fazer esse ponto vai pontuar para mim então veja esse é o lado que foi copiado e aqui a gente executando né então de ponte a gente faz 90 graus né que é o ponto recomendado também por cotofana para promover um lift antes começar na face lateral para promover o lift e depois ir para a face medial né então ele sugere essa técnica de 90 graus aspirar e injetar 01 005 005 005 é incrível como que promove um lift e diminui a quantidade que nós vamos fazer no suco nasgenial né é incrível então vamos ver essa paciente então antes a queixa dela que era um olhar cansado ela queria achava que o lábio dela já tinha sido melhor que ela já estava um pouco desidratado então nós fizemos um planejamento né aplicamos no malar no subocular suco nasgeniano ângulo da mandíbula amendo e lábios e tudo suave né e trouxemos uma harmonia uma vida nesse rosto com a ajuda das réguas e além da transface então a régua né a hitox ela foi planejada com essa métrica com o zero no meio e crescendo para as laterais né direita e esquerda e a largura dessa régua também foi calculada porque para fazermos os primeiros pontos na testa né a gente sabe que nós devemos respeitar pelo menos três centímetros do teto da órbita então eu fiz já planejei ela nessa largura que ao virmos com a régua ela já vai dar essa distância dessa margem de segurança para não pesar o olhar né porque a gente sabe que a gente vai pular a primeira linha e também para evitar um efeito adverso dessa toxina poder se espalhar pelo forame supraorbital ou supra troclear e ela vai nos ajudar a ter uma uma precisão ao demarcar esses pontos né porque nós temos ali milimetrado porque sem a régua nós vamos demarcar olhando a pupila porém a pupila ela é móvel e aos olhos se o paciente olha a gente sabe né no oftalmo que ele manda a gente olha lá longe então se o paciente olha perto converge ele movimenta então essa demarcação não é fidedigna e com a régua você demarca de um lado ela vai estar milimetricamente no mesmo ponto do outro lado então se o nosso de acordo com esse o desejo do nosso paciente ele quer uma sobrancelha que seja mais expressiva malévola ou suave uma asa de gaivota ou quer abrir o olhar no foco como que ele quer essa sobrancelha então nós vamos trabalhar com esses pontos e a régua vai nos ajudar é essa régua então veja então a primeira coisa que eu devo perguntar pro meu paciente é como que ele quer a sobrancelha quer manter como ela está quer ela arqueada quer abrir né o olhar levantar a cauda então e esse então eu vou perguntar pro meu paciente como que ele quer vou pedir pra ele levantar os olhos e vou pular a primeira linha de expressão e vou demarcar o primeiro ponto né e se ele nesse caso ela queria arquear a sobrancelha então eu vou eu venho no ponto mais alto da sobrancelha marquei apenas um ponto posiciono a régua ela tem um triângulo central eu coloco esse triângulo na glabela centralizando na glabela vamos dizer no terceiro olho deixo essa régua paralela ao solo né a testa dela e leio então ali ela está no 4,5 eu vou do outro lado no 4,5 e vou no 0 e demarco os pontos então aqui então entre o 0 e o 4,5 vai dar 2 e pouquinho 2,25 então essa distância com o halo de dispersão da toxina ela vai cobrir ela vai me dar um bom resultado então está demarcada a primeira linha corretamente mensurada milimetricamente e também a largura da régua ela nos dá 3 centímetros de largura que é a margem de segurança para não pitosar não pesar este olhar então esta primeira linha definida nós vamos demarcar a segunda linha intercalar né e fazer a demarcação de acordo com personalizando para cada pessoa o número de quantidade de unidades de pontos e tudo é muito prático quem usa essa régua sabe que não fica sério né e aqui eu vou colocar um caso né que foi feito exemplificando sobre o uso da régua da RITOX então o paciente fazendo as expressões né sorrindo tarde bravo e aí de acordo com essas expressões foram feitas as demarcações né com a régua e aqui com 15 dias o paciente a gente percebe como que abriu o olhar como que a sobrancelha está perfeita e a gente percebe que com 15 dias ela ainda tem um pouco de movimento na glabela na cara de bravo né e a gente sabe que um retorno um retoque que nós devemos aguardar umas 3 semanas pra estabilizar o efeito dessa toxina né então aqui com 30 dias a gente observa vejo como que o olhar ainda abriu mais a cara de bravo está estática né a testa está plana sem ruga e a gente consegue perceber também a gente vê o tanto que a toxina melhora a qualidade da pele né então olha lá o pessoal acha até que fez botox no cabelo ficou perfeita toda feliz e é muito útil como eu disse para os pontos da toxina né além do preenchedor a utilização da transface como o ponto da maceta são pontos laterais é claro que nós vamos palpar o músculo né dividir os terços para demarcarmos os pontos mas na demarcação com a a régua a transface ela nos dá muita precisão e aí você só vai conferir depois a tensão do músculo né onde que ele está contraindo mais então eu vou fazer o traçado né da comissura até o tragos vou demarcar os pontos fixos do canto externo com tragos os dois pontos que no caso eu vou aplicar toxina coloco a régua é e demarco os dois pontos fixos depois copio os dois pontos onde eu vou fazer a injeção da toxina espelho fazendo coincidir o tragos com o canto externo do olho tá e aí só carimbo ali os dois pontos que estão marcados e que a canetinha ela surge a beirada em volta do ponto aí você só salienta ele ali né então ela é muito prática nos traz agilidade confiança otimiza o nosso resultado e outra coisa interessante que essas réguas essa transfeição nos traz que quando a gente vem com espelha de um lado para o outro se ela ultrapassar se o pontinho ultrapassar do tragos significa que esse paciente tem menos volume desse lado se esse ponto ficar aquém do tragos significa que essa a face desse lado é mais volumosa e é interessante que muitas vezes a gente não observa isso aos olhos e na régua ela mensura isso para a gente então a gente vai corrigir trazendo um pouquinho para a medial um pouquinho para a lateral esses pontos por causa dessa ligeira assimetria que esse paciente pode apresentar tá então ela nos ajuda também a detectar a simetria e aí eu gostei já finalizando isso gostaria de deixar essa mensagem a gente que essa mensagem é é o 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 Eu tenho no canal do YouTube também, tem a régua Transface. A gente pode, se vocês quiserem ver qual é o QR Code aqui, já cai direto no link. E quem quiser adquirir, também tem o link lá no YouTube. Muito obrigada a todos e obrigada principalmente aos nossos colegas aí, doutor Ricardo, Aliciano e o Marco Túlio, que estão à frente desse trabalho da TV Nefertiti. É uma honra poder ter apresentado sobre essas regras. Um grande abraço a todos, boa noite. Um grande abraço a todos.